Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aqui, muito pedido por vocês FMzinho, histórias antigas, parte 8 e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje lembrando galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela focinha para o crescimento não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias daquele bom e velho like e dos comentários de vocês que são sempre muito tops, muito bem-vindos, se vamos que vamos, senta que lá vem a história o que é o episódio do Harry Potter, o que você faria? 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 isso me lembrou uma vez que um cara que estudava comigo que era escuto pra caralho ele chegou pro palhaço tava no aniversário meu da gente fazer quinta hora, sexta, sexta, sexta aí ficou com aquela cara meio triste só pra escrotizar o palhaço mesmo velho aí o cara que foi que você tá triste, meu pequeno eu lembro que meu primo tá doente e ele tá com o que? ele tá com elefantiazinha na pomba velho que? o povo palhaço que eu sou aí que sua porra filha da puta esse mamuto ele tem prédio eu vou colocar aqui o áudio, tá? aquela história do cara que tinha acabado de construir um prédio de 15 andares tava dando o último arremate lá em cima só que como o prédio era novo os elevadores ainda não estavam funcionando o cara levava tudo lá pra cima só descia quando acabava o serviço dele aí ele tava lá trabalhando de boas alto pra caralho, né? 15 andares, então ele olha e tá vendo um sujeito lá embaixo fazendo sinal pra ele descer ele não conheceu ele falou, peita porra velho, que será? será que alguma coisa é uma minha família e tal? aí desceu o zoeiro, né? ficou lá embaixo pra falar que o cara era um mendigo, velho o mendigo olhou pra cara dele e falou oh, meu patrão me arruma o troco aí o cara puto pra caralho, velho olhou pra ele assim com o olho apertado fez, tá bom, velho, vamos lá em cima chegou, subiu, subiu, chegou lá em cima ele, rapaz, tem um não o cara o cara o cara doideira da porra uma vez eu lembro que na prova de filosofia ah não, velho uma das questões, né? o professor falou fez uma pergunta muito doida lá aí eu lembrei de as terríveis aventuras de Billy Mendy e a resposta que o Billy dava e eu copie essa mesma resposta e... ele corrigiu minha pergunta porque ele não leu e eu ganhei os pontos ó, eu falei, professor esta... é... aí eu comecei a falar, tal coisa, que não sei o que, que não sei o que leva a crer que essa é uma pergunta muito capriciosa mas todo mundo sabe que mocegos são mamíferos aí ele leu, tranquilo eu achava a massa mesmo exercício de história, velho também na época que era primeiro ano que o professor não lia, tá ligado? quando ele ia corrigir ele lia rápido pra caralho que era pra dar tempo de corrigir todo mundo que eram quase 50 pessoas na turma, né velho pelo amor de f*** o Neste falou assim ó enganei meu amigo dizendo que sou gay e o otário tá me comendo até hoje clipe aí, clipe aí clipe essa porra aí pode clipe aí você caiu no dia ainda bem que ele me interrompeu pra isso, né velho então, deixa eu continuar aí no exercício... aí eram duas questões a primeira, a segunda e a terceira filha moral aí da quarta em diante eu já comecei a dizer não, pro Malmere um cara muito pensador ele gostava muito de ir pro puteiro pra comer as vagabundas enquanto pensava em sua jornada aí falava não, é o cara do Egito esse cara, ele dava muito aracu mas as vezes ele tinha um lapso memorial que chupava um pênis de seus companheiros aí comecei só a escrotizar aí na décima questão que era muita coisa eu comecei fazendo certo e depois eu escrotizei pra caralho, velho aí ele começou a ler a questão quando eu percebi que ele começou a ler a décima questão a questão escuta pra caralho aí eu já comecei a puxar o caderno dele, velho tipo, quando ele chegou na terceira linha, velho eu digo, pronto já começou a dar ruim eu comecei a puxar o caderno dele peraí, deixa eu dar aqui não, pessoal tem gente aqui já, pô deixa eu ter que sair já, que não sei o que aí beleza, aí foi, me deu ponto, velho quase que ele ia ler o bagulho e ia me foder nada mais que é verdade não, o foda disso, ô Xande é que o... nos Estados Unidos o custo de vida lá é outro, né, velho o cara, a gente não pode parear uma coisa com a outra, velho cara, porque é o seguinte quando eu viajei pra lá uma vez nos meus 20 anos pois é é um fixe pack louco eu grava 18 long necks, velho de Budweiser, velho aí galera, não, pô, mas 15 dólares mas, pô, convertendo isso aí quanto eu pago eu digo, meu irmão, velho não quero saber quanto eu paguei em real, não quero saber lá, a galera que vive lá o quanto a galera tem, pô, pode aproveitar o pessoal tem mania, né, de querer comparar eu pago no final de semana sozinho, velho tranquilo, pô, enquanto a gente paga o que? enquanto você fala o que? compra dois latão e toma do seu cu hehehe hum, você fala o que? é esse vifo não, amigo, obrigado Mas é muito difícil. Mas... Você acha Scroo dessa geração que bebe bebidas alcoólicas só porque é modinha? Amigo... Piu, tu é, né? Eu acho que o Scroo tu é. Uma vez eu tava no show do... tava no Apple Rock. E tinha um pivete de 14 anos loucaço, virado no Satanás. Ou seja, ele perdeu um dos melhores jogos do Apple Rock que teve. Que foi na presença do Cataclysm. E ele estava embriagado. Merda? E eu ri da cara dele, tá ligado? Ele, assim, muito doido. É... Eu digo, otário, pau no cu. É, eu tô muito doido. Eu digo, eu tô vendo. Vai lá, perdeu o show, otário. Aí eu digo, eu faço embora. Ah, o foda não é nada. É que depois ele se gaba disso. Ele acha que é do caralho, tá ligado? Tá lá fudido de graça, perdeu o show. É, mas eu tava dentro pra caralho. Eu vou me ter nas calçadas todinha. Ele perdeu o dinheiro primeiro. Ah, mas é aquela coisa, né? Cada um se diverso como gosta. Vai tomar no cu. Já rolou uma vez de... Cuidado, junto, cuidado agora. Acho que foi no... Claustrofobia. Que tinha um garotão chamado Wesley. Safadão. 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 Não foi esse não. Agora eu tô chamado Wesley, né? Aí ele... Bebeu pra caralho. E na porta do show ele apagou e chamaram o táxi pra ele. Aí no outro dia os cara... Pô, perdeu o show, véi. O show foi do caralho, meu irmão. Otário. Fiquei muito doido, né? Você é imbecil. Ficou o seguinte, véi. O negócio é desmoralização. Os caras querem botar galho. Os caras não querem nem pela mulher. Os caras querem desmoralizar. Que eu percebi isso depois que o vigia queria pegar a mulher do cara que trabalha perto do escritório. O cara que mora lá perto. E a mulher do cabo é gorda e feia, véi. E o cara chamou ela pra tomar uma cerveja ainda. Eu não entendi. Eu não entendi nem como é que é que ele vai. Eu como aquela mulher. Mas o cara queria botar galho dele. Ele deve ter um mapa, né, filho? Aí meu pai falou. Meu filho. O importante é botar galho. O cara quer nem saber se a mulher é bonita. O cara quer desmoralizar. Que horrível. O pé de pano é um... O tal do pé de pano é um filho da peste. Mas, amigo, você tem que respeitar as pessoas e é esse mesmo. É que nem... Uma vez o... O meu professor falou pra mim. Existe a lei do ouriço. O ouriço é o cara que tá quieto no seu cantinho. Mas o que... Onde se pisar nele, ele fura. Ele não corre atrás de ninguém. Ele não corre atrás de ninguém. Ele tá ali quieto com a sua toca. Mas pisou ele furou. Pisou ele como. Eu particularmente não... Eu particularmente não boto gaia, não. Alguém escreva isso no livro. Porque ele é o novo Frideric Nietzsche, cara. É. Cadê o Jorge pra contar essas histórias? O viadão chegou na tour e ele disse... Eu quero um f***. Meu amigo, ele só me chamou pra sair com ele, né? Eu diga pra eu não vou não. Mas como é que ele chegou na tua orelha se você disse que não ia? Não, pô. Ele tava... Ele tava chegando comigo mesmo, né? Ele vem com a gente e eu diga pra eu não vou não. Porque... Eu não vou não. Onde vocês vão, eu não sou bem aceito não. Mas se você quiser pegar meu amigo aí, fica à vontade. Tá tranquilo, pô. Pô, então tome essa lambida na orelha. Só porque vai. Ele tava ali me chamando, eu nem vou não. Aí eu olhei pra uma morena, distraí. O cara foi... Lambeu a minha orelha. Aí eu empurrei ele. Fingi um murro. Quando eu olhei que o bicho era f***, eu digo f***. Se eu der um murro nele... Se eu der um murro nele, o bicho vai me pegar aqui. Apulço. Então foi de bora. Que merda. Teria sido arrombado ali mesmo. Eu disse aí, eu digo... Vambora. Não, peraí. Eu digo, peraí. O que, meu irmão? Quatro horas da manhã. Tô bebo. Me droguei. O cara quer me comer. Quer que eu faça o que aqui, velho? Já tá na hora. Já tá na hora de ir pra casa já. Não. Não, peraí. Eu digo, ó. Tô dentro do táxi já. O táxi já perguntando o que foi aqui. Eu digo, meu irmão, vai rolar cu ali, velho. Toca o barulho aí. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Ah, eu gostei das historiezinhas aí. Não posso comentar muito não, porque eu não posso me comprometer. Mas assim, é muito bacana escutar essas histórias. Eu acho legal os vídeos da SMZinha, porque eu acho ele muito espontâneo. Tipo assim, não é uma coisa forçada. Ah, vou contar aqui uma piada. Ai, eu vou contar aqui. Não, ele só conta as coisas que acontecem com ele. Então assim, é isso que eu acho bacana, assim, né? Nos vídeos dele, que vocês pedem. Assim, eu acho bem legal, assim, a espontaneidade dele. Mesmo quando ele tá jogando, né? Que ele fala muito palavrão e tal. Xinga muito o pessoal. Mas é uma coisa muito espontânea dele. Talvez seja por isso que ele é tão conhecido, né, gente? Que a galera gosta muito dele. É igual o Whindersson Nunes. Eu acho top o Whindersson Nunes. Porque ele é muito assim... Ele não é forçado, né? É ele. E como ele mesmo fala... Já dei uma entrevista que ele fala que... Ele conta as histórias que acontecem com ele. Só que ele tem as formas de contar aquilo que acontece, né? Então, tipo, não é uma coisa de outro mundo. São as coisas que acontecem com ele. Então, assim, acaba sendo bem legal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Música Tchau, tchau.